Salve rapaziada do canal Davis Explode também pra mais um vídeo E o vídeo de hoje, mano, eu vou contar um pouco da história do MC Menor MR E toda vez que eu trazer uma história de um MC, batendo 10 mil likes, eu já vou fazer de outro, beleza? Então, eu já tô pensando em trazer a história do MC Capela, do PP da VS, de vários MCs, mano Então, deixa o like aí pra vocês não esquecerem E antes de começar o vídeo, mano, eu postei lá no meu canal principal Eu postei um vídeo, tá ligado? Que um MC com grande nome, um grande MC, mano Ele tá com uma doença um pouco grave aí Se vocês não sabem qual MC que é, passem agora no primeiro link da descrição que eu tô esperando vocês lá O vídeo acabou de sair Então, vamos lá, mano, pra história do MC Menor MR O nome do MC Menor MR é o Walter Silva, tá ligado? Eu acho que ele tem 20 anos, mano E o Menor MR começou a cantar funk com 15 anos Então, você tem 5 anos que o Menor MR tá no funk Uma parada diferente, tá ligado? Acho que a maioria não sabia que o Menor MR começou cantando putaria, né, mano? Mas ele fez muito sucesso mesmo Era um consciente no funk, mas é superação Mas, mano, ele começou cantando no funk putaria, tá ligado? O Menor MR é um cara que começou a fazer muito sucesso, tá ligado? Nas prêmios das músicas, mano Então, ele lançava bastante prévia E as prévia dele sempre tinham umas visualizações muito boas Então, só que ele não lançava música, tá ligado? Só lançava prévia Aí ele lançava uma prévia e batia 500 mil visualizações Só que a música mesmo ele não lançava, tá ligado? Então ele tinha umas 10 prévia, vamos supor assim Só que ele não tinha nenhuma música lançada, mano Então o pessoal pedia demais Mano, lança música, lança música, lança música Até que a primeira música, mano, de expressão do Menor MR Foi passando mais um relato Essa música explodiu, né, cara? Se liga só A música Vida Louca também ama, mano Essa música, eu acho que é uma das mais pedidas no show também, cara Mas antes de um pouco do Menor MR fazer sucesso com essas músicas, tá ligado? Ele tinha sido mandado embora de um supermercado, mano Que ele trabalhava Então foi assim que ele falou assim Mano, agora eu vou me jogar de vez no funk E vou fazer essa parada virar até que realmente deu certo, né, cara? No Menor MR, mano, é o MC que você pega todas as músicas dele, tá ligado? Você fala assim, mano Todas as músicas desse cara é boa, mano Não tem uma música ruim Inclusive, mano, uma das músicas que eu mais gosto dele É a dele do Magal, tá ligado? Aqui não vai mais passar E o Menor MR, cara, ele sempre foi da gestão produtora, tá ligado? Só que depois eles fizeram uma parceria com o Pondzilla E agora o Menor MR também é do Pondzilla, mano Então foi uma conquista muito grande pra ele Ele mesmo falou isso numa entrevista que eu fiz com ele Que foi uma das coisas mais felizes que ele já teve, tá ligado? Porque ele só via o Pondzilla pelos clipes, pela parada E hoje em dia ser da produtora do cara, né, mano? É uma parada muito gratificante pra ele No dia que ele tava aqui em BH, mano Eu tava até trocando uma ideia com ele Ele me mostrou, mano Ele tem diversas músicas escritas no celular Então o Menor MR tem música até 2020, mano E vai ser um dos MCs que vai ser muito difícil cair, tá ligado? Porque ele é muito bom, mano Inclusive uma música que eu gosto muito dele também, mano É Coração Bandido Mas se a gente for falar de música que gosta do Menor MR, tem várias, né, mano? Tem Capital das Notas também Mano, você é louco Tinha aquela parada também do funk virar crime, né, cara? Então o Menor MR resolveu fazer uma cipher, mano E colocou tudo aí nas letras e ficou muito foda Então as músicas em si eu não coloquei em ordem, tá ligado? Mas o Menor MR tem várias músicas, mano Então gosto de todas, tá ligado? Então você pode ter certeza, mano Que você vai ouvir falar bem mais do Menor MR MR é um MC de carreira, tá ligado? Então essa é um pouco da história dele, mano Espero que vocês tenham gostado Passem resumidamente A entrevista dele também aqui vai estar aqui na descrição, beleza? Eu já fiz uma entrevista com ele Tá lá no meu primeiro canal E, mano, nada é melhor que encerrar um vídeo com a música Que é a própria trajetória dele, tá ligado? Que é Olha aonde nós chegou Olha aonde nós chegou Valeu a pena esperar Manteram a pena sonho Hoje podemos desfrutar A favela puxa o bonde É só menor disposição Crescido, veio da lama Maloqueiro, sangue bom Ele cantou a quebrada Com o seu talento